Filho no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a luz Abriram seus braços Não, não viram sua luz Olha o que fizeram Juntaram seus pés Chegaram o caso E ele chegou E amado o mestre Se agachou E o mar do pé Subiu, subiu Aleluia, subiu E os prédios